Olá! Esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o professor Ricardo Matheus Benedicto. Ele tem graduação e mestrado em Filosofia pela PUC de São Paulo, é doutor em Educação pela USP e é professor na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab. Ele já participou do nosso episódio número 56 sobre lógica. Esse é o nosso episódio número 80 e hoje falamos sobre quilombismo. Eu não pude participar desse episódio, a entrevista foi conduzida pelo Marcos. Se você gosta do nosso trabalho, você pode ajudar o programa a continuar apoiando o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me barra filosofia underline pop. É a partir de 5 reais por mês. A sua ajuda é muito importante para a gente conseguir continuar esse programa. Os apoiadores podem fazer parte também do nosso grupo de WhatsApp, a Taverna do Platão. Lá sempre rola indicação de podcast, conversa sobre diversos temas e também as novidades sobre o programa. Venha você também fazer parte. No dia 22 de outubro a gente lançou o livro Filosofia Pop Ano 1, Ensaios de Diálogo Filosófico. O livro faz parte da coleção Goiana em Prosa e Verso. A gente agradece a todos que tiveram presença no lançamento e assim que a editora liberar todos os exemplares, a gente vai distribuir para os apoiadores do podcast, começando por aqueles que estão no nosso grupo do WhatsApp. Em breve a gente vai ter mais informações sobre como adquirir o livro. Se você apoia o Filosofia no Catarse e não recebeu a mensagem para entrar no grupo, entre em contato com a gente para participar. Caso você queira ajudar a gente e não possa contribuir financeiramente, ajude a divulgar os programas, compartilhe nas redes sociais, comente nos posts para incentivar o nosso trabalho, tudo isso ajuda a gente a continuar produzindo. O podcast vai continuar sendo distribuído gratuitamente em todas as plataformas. Nós agradecemos os novos apoiadores. Amanda Faria, Bruno Lopes, Marco Sanches e Ricardo Nadal. Faça como eles e apoie o podcast Filosofia Pop para o nosso trabalho poder continuar. Assine nosso canal no YouTube em youtube.com barra filosofia pop, siga a gente no Twitter em arroba filosofia underline pop e curta nossa página do Facebook em facebook.com barra podcast filosofia pop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato arroba filosofia pop.com.br. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre o quilombismo. Hoje a gente recebe direto de Salvador o professor Ricardo Matheus Benedito. Ele é graduado mestre em filosofia pela PUC de São Paulo, doutor em educação pela USP. Ele é professor na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Nossa conversa hoje é sobre quilombismo. Para quem não conhece o professor Ricardo, ele já participou do podcast no episódio 56, falando de lógica na sociedade contemporânea. Lá vocês vão ter uma apresentação mais longa dele e a resposta àquelas questões finais que a gente sempre faz. Então hoje a gente vai falar sobre quilombismo. Eu vou começar perguntando ao professor Ricardo o que é quilombismo? Boa noite, Marcos. Prazer poder voltar e conversar com você de novo. Com os possíveis, alguns ouvintes do podcast que a gente espera que cresça cada vez mais. Olha, eu diria que assim, para falar do quilombismo, a gente poderia apresentar em duas dimensões. Ele é um conceito cunhado por Abdias do Nascimento. Abdias do Nascimento, falando brevemente dele, foi um pensador importante afro-brasileiro que, ao longo do século XX, o começo do século XXI, se destacou por influenciar o pensamento dos afro-brasileiros. Ele participou, ainda que muito jovem da Frente Negra Brasileira, ajudou a fundar o Teatro Experimental do Negro na década de 40, 50. Depois, com a fundação do MNU, no final da década de 70, ele também participou, estava envolvido. Se envolveu depois nesse período da abertura democrática. Ele esteve exilado. Ele voltou ao país, trabalhou com o Leonel Bresola, no Rio de Janeiro, cuidando da secretaria que cuidava dos interesses das populações afro-brasileiras. Depois, ele se elegeu o senhor da república. Tem uma boa bibliografia. Então, no Senado, ele publicou, defendeu as causas dos afro-brasileiros. Então, esse é o Abdias do Nascimento, falando brevemente sobre ele. O conceito remete a uma obra que ele publicou em 1980, chamada exatamente O Quilombismo. E poderia dizer que a gente poderia tratá-lo em duas dimensões. A primeira delas, ele vai dizer que o quilombismo seria o conjunto do complexo de organizações afro-brasileiras que existiram e existem ao longo da nossa história. E ele vai utilizar esse nome porque ele entende que o quilombo foi um importante instrumento de resistência dos descendentes africanos que aqui estiveram, durante o período de sua escravidão. Então, ele trouxe esse termo do Quilombismo e adaptou para as organizações mais variadas, seja ela da imprensa, seja ela de clubes, de organizações educacionais, de teatros, todas as organizações dos afro-brasileiros, organizações políticas. Ele diz que esse complexo significado, complexo de organizações, ele chama de quilombismo. Uma outra dimensão desse conceito, ele vai dizer que ele é um conceito científico que é capaz, que pode ser capaz, e ele diz até na introdução do seu texto ali na epígrafe, que é um instrumento que ele oferece aos seus irmãos afro-brasileiros para que os afro-brasileiros possam pensar os seus problemas a partir da sua própria realidade. Nesse sentido, essa proposta tem muito em comum com o que a gente chama hoje da teoria da afro-cienticidade. E aí, uma curiosidade que eu descobri, quando eu estava escrevendo meu doutorado, inclusive o professor Renato Nogueira, que estava na minha qualificação, que me alertou, não tinha essa informação. Ele diz que, em conversa direta com o professor Mulefe Ashanti, ele diz que o Objeto do Nascimento foi um dos seus mentores intelectuais. E a outra curiosidade é que a obra quilombismo foi publicada no mesmo ano, em 1980, da obra do professor Ashanti, Afro-cienticidade e a teoria da mudança social. Então, teria essas duas dimensões falando brevemente do que é o quilombismo, e a gente pode explorar um pouco mais sobre isso. Eu vou explorar você mesmo, para a gente aprender mais aqui, justamente explorando um pouco esse aspecto científico, dessa possibilidade de criação a partir dele. Aí eu vou te perguntar já como o quilombismo pode ser aplicado na educação. O que seria uma educação quilombista? Olha, aí essa definição foi até um certo atrevimento meu, no sentido de, no meu doutorado, procurar derivar o que seria uma educação quilombista. O Abdias nunca usou esse termo. Eu estou procurando trabalhar e desenvolver com esse conceito a partir de, entre outras obras, da obra do professor Abdias, derivar um modelo educacional que eu entendo que deva atender às necessidades dos afro-brasileiros. E aí, por conta disso, surgiu esse nome. Antes de entrar mais diretamente na resposta do que seria uma educação quilombista, eu entendo que ela é necessária por conta de que, historicamente, o sistema educacional aqui do país, ele não dá conta de atender às demandas e às necessidades dos afro-brasileiros. Vou usar um conceito aqui que é um pouco até já batido, já vou, mas é para tentar ilustrar um pouco o que eu estou dizendo. Estou afirmando fundamentalmente que a sociedade brasileira, do ponto de vista do sistema educacional da sociedade, ela oferece uma educação que é eurocêntrica. E quando eu coloco esse termo, não é porque uma educação europeia seja ruim. É porque nem todos aqueles que estão aqui na sociedade brasileira são descendentes de europeus. Então, ela precisaria ter outras características. Então, para... Eu entendo que essa educação eurocêntrica é algo acidental na sociedade, ou é algo passageiro, ou é algo que está se tentando, com algum esforço, combater, e que está havendo algum resultado no sentido dessa educação se tornar mais plural, mais multicultural. Eu entendo que em uma sociedade racista, naturalmente, essa condição da sociedade oferecer uma educação racista e eurocêntrica, ela vai se manter. Então, nesse sentido, eu entendo que é preciso que os afro-brasileiros construam seus instrumentos para pensar, seja política, educação, cultura, as artes. E aí eu me sirvo desse conceito, desse conceito do quilombismo, para pensar a educação dos afro-brasileiros. Então, é esse o contexto em que ele surge. Uma educação quilombista, então, ela vai procurar trabalhar exatamente a partir de alguns princípios. Ela vai procurar valorizar, então, as tradições e as civilizações africanas e dos afro-brasileiros, ela vai procurar pensar exatamente como os africanos e os afro-brasileiros concebem a ideia de educação e conceberam historicamente seus sistemas educacionais. Vai ser preciso pensar, a partir disso, como preparar os professores para que esse modelo educacional vá a fundo. E é preciso, fundamentalmente, pensar um sistema de educação quilombista atrelado a um projeto de sociedade, que aí é o projeto do Abdias de uma sociedade quilombista. Preciso pensar, e eu procuro fazer isso, pensar esse sistema educacional atrelado a um projeto de sociedade. Tá certo. Então, agora a gente vai ter que falar um pouco mais sobre esse projeto de sociedade. Eu acho que aí, talvez seja bom lembrar que, a partir do reconhecimento que a maioria da população brasileira não é branca, Abdias considera que a possibilidade de revolução anticapitalista estaria vinculada à afirmação do reconhecimento das identidades raciais. Nesse sentido, Abdias parece cada vez mais atual, já que tem um filósofo, o Apiá, ultimamente ele tem falado que toda política norte-americana, toda política está girando em torno de identidades. Então, o quilombismo seria uma grande afirmação da identidade racial e uma possibilidade de revolução, vamos dizer assim, um tipo de socialismo vinculado à experiência brasileira. Seria algo assim? Eu acho que o Abdias tem até um pouco dessa interpretação, embora ele tenha críticas exatamente a alguma das experiências socialistas e ao marxismo em alguma medida, mas ele deixa claro, quando ele está escrevendo sobre quilombismo, que ele fala que a proposta de uma sociedade seria anti-imperialista, anti-capitalista e uma série, e ele não coloca nesse rol necessariamente como se fosse anti-socialista. Então, em alguma medida, nós poderíamos dizer que o Abdias, apesar das críticas que ele faz ao marxismo, ele poderia pensar num certo sentido de um socialismo africano, ele poderia pensar dessa maneira. Agora, esse é um bom ponto de contato, e também essa não é uma discussão simples, por conta de que, você bem pontuou, no Brasil, os afro-brasileiros são maioria, e isso aparece no texto do professor Abdias, ele vai dizer, olha, então, a sociedade precisa ter a característica do quilombismo, porque os afro-brasileiros são maioria. A proposta deveria ser diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, porque lá eles são minoria, então a proposta ali, ela deve ser outra. Mas, como então pensar isso que seria essa sociedade, esse estado quilombista, no qual ele diz que o poder dos afro-brasileiros, por ser maioria, naturalmente seria um poder democrático? Como nós deveríamos atualizar isso, que ele escreveu há 40 anos atrás, como se deveria ser pensado hoje e atualizar? Penso que aí, assim, há alguns pontos de contato com a discussão que se faz hoje sobre multiculturalismo e interculturalidade, nesse sentido, Abdias, ele já é um dos precursores quando escreve o quilombismo, mas me parece que é preciso ter em mente que essa proposta também, ela surge por conta de uma concepção da coisa que o Abdias tem, que eu comungo, de que nós vivemos numa sociedade que é racista e eurocêntrica, que isso não é algo que é apenas do passado, isso existe ainda hoje. Então, o quilombismo, ele seria uma forma de reagir para que os brasileiros possam ter uma maneira de se organizar enquanto sociedade e, a partir daí, ele entendia que os afro-brasileiros deveriam construir as suas próprias instituições, sejam elas educacionais, políticas, culturais, de a mídia, de imprensa, deveriam construir essas instituições para poder, de certa forma, poder dialogar em pé de igualdade com as outras culturas. Obviamente, nisso aí pode haver alguns riscos e sempre há, porque pode se perguntar o que é que seria exatamente essa cultura afro-brasileira, se é uma cultura monolítica, é fechada, existem aí uma série de questões que precisariam ser travadas. Obviamente, ela não é uma unanimidade entre os afro-brasileiros, eu diria que é uma proposta como essa, aliás, é uma proposta minoritária, a maioria dos afro-brasileiros não entende que esse seria o caminho mais adequado seja para enfrentar o racismo, seja para enfrentar o sistema educacional, mas, em linhas gerais, o Abdias está pensando exatamente em um modelo de sociedade com características africanas, poderíamos, em alguma medida, falar de um certo socialismo africano, mas pensar exatamente características culturais africanas e afro-brasileiros, que ele parece concordar com a tese do Diop e da unidade cultural dos africanos, seja ela do continente ou da diáspora, para, a partir daí, pensar essas instituições. É claro que isso sempre envolve alguns riscos, mas me parece, e aí eu estou de acordo com ele, me parece a opção mais viável para superar, superar, não sei, talvez, mas para enfrentar o racismo. Quer dizer, esse tipo de posição teórica que a gente acaba assumindo, ela sempre leva em condição a questão de entender o que é o racismo na sociedade brasileira e do que é o racismo de um modo geral. Sem esse entendimento, não parece haver uma compreensão mais satisfatória ou mais segura do que é essa proposta do quilombismo e do porquê, exatamente, tentar transformar essa sociedade. O Abdias, em alguns momentos, ele fala da participação no quilombismo de brancos quilombistas. Como é que você pensa essa participação dentro de uma educação quilombista, antirracista, nesse sentido? Eu penso que ela vai ser dada da seguinte forma. Nesse debate sobre o racismo, todos são bem-vindos e os afro-brasileiros não podem tocar esse debate sozinhos. Só que esse debate é conduzido a partir das necessidades dos afro-brasileiros. Esses brancos quilombistas antirracistas, eles são sempre bem-vindos, mas eles vão ajudar o debate a partir dessas demandas e dessas exigências. A pauta não vai ser conduzida e controlada por eles, vai ser conduzida e controlada pelos quilombistas, digamos assim. Então eles são muito bem-vindos. O Abdias vai buscar essa experiência, porque ele vai dizer exatamente que há muitos brancos pobres exatamente nos quilombos, nessas sociedades quilombistas, além de indígenas. Então esse é um elemento fundamental, importante. E do ponto de vista da educação, tem algo que é fundamental. Para se conhecer as tradições africanas dos afro-brasileiros, é preciso estudar com eles. Assim como para conhecer as tradições europeias, é preciso estudar com os mestres europeus. Para conhecer as tradições dos chides e dos árabes, é preciso estudar com eles. Então nós podemos ter um branco quilombista estudando em escola quilombistas sem nenhum problema. Assim como guardando as devidas proporções, nós vamos ter um conjunto de afro-brasileiros que tem uma formação neurocêntrica se eles estudarm nas escolas com esse viés mais europeu. Então é fundamental a participação. São muito bem-vindos, mas é preciso ter a clareza de que essa participação vai vir a partir dessa agenda, da aderência ou não a essa agenda. E as pessoas são livres para aderir ou não a essa agenda. Se achar que essa agenda não é a mais adequada, vai haver aí o debate democrático, na medida do possível, sobre qual é a melhor agenda para enfrentar o racismo. Mas é fundamental. Esse debate não é feito apenas com o afro-brasileiro. Tem que ser feito com a sociedade toda. Mas eu entendo que para que ele possa ser feito com a sociedade toda, eu entendo que os afro-brasileiros precisam construir as suas próprias posições para poderem ser ouvidos e respeitados nessa sociedade e a partir dessa conversa tentar construir uma sociedade que seja multicultural e, de fato, intercultural. O Abdias afirma que no Estado quilombista, metade dos cargos de confiança deveriam ser ocupados por mulheres. Mas também não deixa de citar a Lélia Gonzalez e denunciar a denúncia dela de que a emancipação das mulheres brancas tem sido feita às custas da exploração das mulheres negras. Como situar as questões de gênero e a perspectiva de educação quilombista? É o que precisa ser desenvolvido e o que precisa ser pensado. Nesse sentido, a lembrança dela é importante porque ela vem dar uma contribuição excelente e excepcional para esse debate, pontuando muito bem exatamente as diferenças que existem numa sociedade racializada entre as mulheres brancas e entre as mulheres negras. E eu diria que isso precisa ser pensado a partir exatamente desses instrumentos o quilombismo é um deles, a afro-cienticidade é um deles para exatamente ver como essa sociedade vai construir. Eu diria, a partir dessa reflexão sobre o quilombismo da afro-cienticidade que a discussão que as pensadoras afro-centradas têm feito sobre o mulherismo africano e as críticas, muitas vezes que elas fazem ao feminismo, seja ele o feminismo clássico ou o feminismo negro, eles podem ajudar a pensar essa questão do gênero nesse modelo de sociedade. Quando o Abdias elenca aqueles princípios, ele está falando ali de modo geral, agora tudo isso precisa ser pensado, tudo isso precisa ser desenvolvido. A questão que você coloca é uma questão importante, uma questão de fundo. Há diferenças aí de um modo como a sociedade racializada trata as mulheres. Isso precisa de fato ser pensado. Ali tem alguns postulados, você colocou lá o princípio. Não, 50% de cargos ocupados por mulheres. Mas por quais mulheres? Teria que fazer aí algum corte entre mulheres brancas e mulheres negras? Como é que seria isso? Dá para derivar que naturalmente alguma coisa nesse sentido poderia acontecer, porque ele vai falar que a sociedade quilombista vai ter que ser dirigida pela cultura majoritaria, aquela cultura africana, em que as mulheres afro-brasileiras dentro da sociedade também podem ter um número maior. Isso pode ter alguma implicação. Mas isso precisa ser pensado e precisa ser desenvolvido. E eu entendo que essas reflexões sobre o mulherismo africano, de algumas autoras, por exemplo, como o Euronco e o Eumi, algumas autoras podem nos ajudar a pensar sobre esse problema. Hoje está muito comum o pessoal falar do conceito de necropolítica, do Ashley Mbembe, embora não se valorize tanto a descrição do Abdias do genocídio da população indígena e negra do Brasil. E nem tanto a ideia de quilombismo. Não parece ser menos perigoso esse discurso negativo da necropolítica do que a valorização da organização e resistência política efetiva do quilombismo? Eu estou provocando. Você não acha que a gente devia falar menos de necropolítica e mais de quilombismo? Talvez. Mas, especificamente aqui no Brasil, me parece que o Abdias parece ter ficado muito marcado como sendo não necessariamente um pensador, mas sim como um militante. Então, muitas das suas obras não são tratadas exatamente como obras acadêmicas, nesse sentido. Elas são de alguma referência, se entende que ela é importante, mas ele não tem esse status de um pensador acadêmico como a Ashley Mbembe tem. Talvez isso possa explicar um pouco por que se fala mais coisa da necropolítica do que a concepção do genocídio do negro brasileiro. Isso pode ajudar a explicar em parte. Eu entendo que no Brasil, me parece que há uma questão que precisa ser melhor trabalhada entre nós afro-brasileiros. Mas, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é preciso que a gente consiga exatamente conceptualizar bem a nossa, e aí é um pouco de, talvez, da formação filosófica falando, a nossa realidade. Então, por exemplo, se nós vivemos numa sociedade que é racista, que tem todas essas implicações da morte, se a sociedade que nós vivemos é assim, A questão é, como é que nós vamos, então, agir para transformá-lo? E aí me parece que há duas alternativas, muitas vezes, que são colocadas, embora não muitas vezes explicitadas. Há aqueles que são mais integracionistas, no sentido que deve haver algum tipo de integração na sociedade, ou aqueles que seriam, por falta de palavra melhor, mais independentistas ou mais nacionalistas. Essa posição mais integracionista é a posição mais majoritária, de modo geral. Imagina-se que há uma sociedade racista, mas é uma sociedade racista como se fosse algo do passado, e que a discussão agora fosse mais no sentido de superá-la, no sentido de integrá-la. Eu, particularmente, entendo que, em nenhum momento da nossa história, houve, o que a gente poderia dizer, numa linguagem mais coloquial, de um acerto de contas, no sentido, olha, vamos sentar aqui todos os descendentes de europeus, de indignas, em pé de igualdade, vamos sentar numa mesa, discutir o que nós queremos para essa sociedade brasileira. Esse momento nunca houve. O que houve, historicamente, foi uma política de branqueamento, e a sequência dela. Então, a gente fica aí nesse meio do caminho. Isso me parece que não é muito bem discutido entre nós. Essa é uma impressão que eu tenho. Me parece que é muito bem discutido entre nós. A sua coisa, nós, do ponto de vista daqueles mais intelectualizados, assumirmos as nossas posições, a partir de uma determinada interpretação da realidade, do que seja a sociedade brasileira, e das maneiras de superar esses problemas. E aí, nesse sentido, eu diria que essa posição que eu estou divulgando aqui, com a Abdias do Nascimento e com alguns outros, ela é uma posição minoritária. Isso talvez ajude também a explicar um pouco por que é que se fale mais do Achille Bemp e não do genocídio do negro brasileiro. São algumas possibilidades para interpretar. Mas me parece que essa questão de fundo, de saber exatamente, conceptualizar qual é a nossa realidade aqui no Brasil, para poder saber quais são as melhores estratégias, isso parece um pouco mal resolvido entre nós. E aí, as ações que a comunidade afro-brasileira tem feito, ela, de certa forma, indica exatamente qual posição é a majoritária. No vocabulário que eu estou utilizando aqui, eu diria que a posição majoritária aqui é uma posição mais integracionista e não mais nacionalista e independentista. Então, isso talvez ajude a explicar um pouco desse certo esquecimento do Abdias do Nascimento. Embora ele seja sempre lembrado, citado, mas isso talvez ajude a explicar um pouco. Eu estava querendo, talvez me expressei um pouco mal, porque eu estava querendo colocar a necropolítica e o genocídio no mesmo plano de visualizações negativas da situação do negro e o quilombismo como uma ideia de possível emancipação de organização. Então, me parece muito mais fácil citar o lado negativo e não construir essa organização política de resistência efetiva. Parece ser muito mais perigoso o quilombismo, nesse sentido de construção, do que o outro tipo de discurso que é importante, mas ele não dá esse caminho de emancipação. Parece que o Ashley Bebber não tem nenhum discurso nesse sentido, né? Eu estou de acordo, eu estou de acordo. Nesse sentido, o quilombismo, ele é de fato mais perigoso. Inclusive, o mais perigoso para nós mesmos. Ele é mais perigoso mesmo. Eu acho que você tem que não é a visão, porque exatamente ele parece que é apenas um cenário negativo que descreve exatamente toda a dureza e a crueza. Mas tudo bem, mas e agora? O que você faz com isso? Com essa realidade? Não parece dali surgir caminhos. É uma descrição, é algo apenas negativo, não tem proposta de como surgir, sair exatamente dessa situação. O caminho do Abdias, exatamente, ele é mais positivo nesse sentido. Mas como você bem pontuou, eu estou de acordo, é obviamente que ele é mais perigoso. A minha reflexão, a outra reflexão nesse sentido, é que me parece que, a despeito de nós falarmos bastante sobre o racismo, parece que há pouco entendimento do que seja isso de fato. E, exatamente, por não haver exatamente clareza do que é esse racismo de fato, ou por se ter um entendimento de que o racismo já é algo superado, então se entende exatamente que não se precisa daquilo que o Abdias vem apontando já há quase 40 anos da necessidade de criação dessas instituições. Porque, na verdade, se entende que deve-se haver uma integração. Vou procurar ilustrar isso com a nossa discussão sobre educação. O que eu falo que é? Por que eu sustento, eu defendo que deve haver uma educação quilombista? Porque eu entendo que não adianta mandar as crianças afro-brasileiras para a escola pública. Isso não quer dizer, então, que nós temos que parar com isso hoje, até porque esse modelo de educação quilombista não existe. Mas é uma ingenuidade achar que, num Estado que é racista, e isso implica que os afro-brasileiros não controlam esse Estado, eles não têm poder sobre ele, seria até uma certa ingenuidade acreditar que é possível pressionar esse Estado para que ele ofereça uma educação de qualidade para os afro-brasileiros. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Então, aí, parte dessa concepção, ela não é nem tanto teórica. Ela é também teórica, mas ela parte de um dado da realidade. Então, se nós não cuidarmos da educação das gerações mais novas, ninguém vai fazer isso por nós. É preciso que nós construamos essas instituições. Na proposta da necropolítica, aí aparece um pouco um certo vazio sobre esse tipo de impossibilidade. Mas isso parece também estar atrelado a um certo entendimento do que é uma sociedade racista, como se isso fosse algo do passado. E se é algo do passado, não há necessariamente o que enfrentar hoje. Basta apenas tentar construir possibilidades a despeito dessa fraqueza apontada desse conceito da necropolítica, nesse sentido de oferecer possibilidades. Mas bastaria apenas tentar exatamente modificar esses estados de coisa e integrar para construir essa sociedade multicultural. Aí é que eu penso que reside um pouco dessa diferença. O Abdias, no livro do quilombismo, ele cita a candeia, o sambista candeia, a construção de uma escola de samba quilombo. Como é que você vê a relação de uma educação quilombista com formas culturais como o samba, o hip-hop? Como que você vê esse tipo de uso, o diálogo? Eu diria que compete a nossa intelectualidade exatamente estabelecer essas relações. Esses diálogos são importantes porque o samba, o hip-hop, o rap, pegar a ilusidade de matriz africana, todos eles derivam de uma matriz africana. Então, eles fazem parte exatamente do que seria esse ser africano e esse ser afro-brasileiro. E, como tal, isso precisa estar refletido, então, nesses espaços educacionais, sejam eles mais formais ou não formais. O que parece que deve acontecer, no meu entendimento, é que, do ponto de vista da nossa intelectualidade, que deve pensar nesses momentos, deve pensar exatamente como se apropriar e conceber exatamente essa articulação para poder exatamente construir uma história e cultura afro-brasileira a partir dessas perspectivas na qual, se se vai falar de música, aparece exatamente o samba com seu devido destaque, o rap, o hip-hop, ele apareça exatamente dentro dessa concepção teórica de uma coisa, de uma concepção teórica e prática, vamos dizer assim, de uma educação quilombista. Então, essa questão do samba, ela vai ser fundamental, do hip-hop, do rap, tudo isso são elementos fundamentais e importantes para a construção dessa educação quilombista, que vai passar, como eu disse, vai precisar passar pela preparação dos professores, no sentido de lembrar professores afro-brasileiros, como Toneta de Barros, professor Emetério, do final do século XIX, do século XX, recuperar um conjunto dessas instituições, como a Frente Negra, que teve lá o Francisco Lucrécio, e o Teatro Experimental do Negro, que teve o professor Ironíde Rodrigues, fazer toda essa busca para que nós construamos esses nossos espaços de formação para as nossas crianças e jovens. A menção aí ao Kandei, ao nosso Kandei, ele era um mestre, para quem já ouviu alguns dos seus sambas, ele era um compositor de mão cheia, que faleceu muito cedo, era um compositor de mão cheia, que tinha clareza exatamente dessas coisas, ele tinha uma clareza enorme, eu acho que a lembrança do Abdias, essa vinculação que ele faz com o Kandei, a lembrança do quilombo, do samba, da criação das escolas de samba, e como ele concebia isso, são elementos fundamentais e importantes para que os afro-brasileiros sintam exatamente que nessa sociedade há espaço exatamente para a música, para o seu jeito de estirar, para o seu jeito de falar, para o seu jeito de cultuar os seus ancestrais, ele tem que perceber que nessa sociedade há espaço para isso, assim como há espaço para todas as outras tradições culturais, não se trata apenas de transformar isso, se trata exatamente de recuperar, dado essa discussão toda que a gente faz sobre o racismo, a escravidão, e todo esse tratamento histórico, então é preciso, de certa maneira, alguma recuperação, mas para que exatamente possa se construir isso que seja, de fato, uma sociedade intercultural, mas uma linguagem freiriana, uma democracia racial. É, aí eu vou ter que fazer uma pergunta que a gente não fez no primeiro episódio, que os primeiros episódios que a gente conversou, a gente falou sobre lógica, né, você comentou um pouco sobre a sua formação, mas agora eu vou te perguntar como que na sua formação, na sua trajetória, você se tornou um quilombista, como que você, da lógica do seu mestrado, ou lá atrás já havia essa busca por questões que a filosofia geralmente na academia não aborda, como que você trouxe esses temas, como que você começou a pautar e se converteu, eu não sei se existe uma palavra diferente, ou se redescreveu como um quilombista. Exatamente, foi um processo, nem, inclusive, não foi um processo necessariamente organizado, né, foram um conjunto de circunstâncias ao longo da trajetória, eu vou procurar falar de algumas delas, que acabaram me levando para esse caminho, mas não foi nada assim muito organizado e nem necessariamente linear. E essa questão de uma discussão no sentido de me tornar, ter uma proposta mais quilombista, eu diria que isso é até bem mais recente. Embora eu já tivesse lido o Abdias um pouco lá atrás, eu diria que isso é algo mais recente. Então, voltando um pouco, quando na nossa formação filosófica, dificilmente algumas dessas questões elas são discutidas na nossa academia profissional. A gente tem uma formação muito boa e muito forte na academia, de modo geral, minha formação na PUC foi muito boa, mas dificilmente essas discussões ou algum pensador fora do cano mais tradicional da filosofia, eles são tratados nos nossos cursos. A primeira, assim, contato com um pensador alternativo, esse pensador foi o Frank Sonneau, foi de um colega que eu tinha na faculdade, na coisa, o Hernan, que é um cara que estudava na PUC, conversando com ele, falava, você precisa estudar aí alguns autores, precisa estudar os autores negros, africanos, eu não tinha a menor ideia de quem eram os autores, e ele tinha lá um xerox, de um monte de texto, falou, não, precisamos fazer cópia aqui, e ele me deu uma cópia de um texto do Francis Fanon, em defesa da Revolução Americana, depois começou a circular Os Condenados da Terra, foi com ele que eu tomei contato pela primeira vez com a Bíblia do Nascimento, e a partir daí comecei, então, a tomar contato com uma outra literatura. Mas como eu ainda não tinha clareza de como organizar isso, eu estudava ali na PUC, gostava, gosto muito de coisa, dessa coisa de filosofia e de lógica, e ir para o mestrado na área de lógica foi meio que um caminho natural. Nesse meio tempo, eu comecei, então, a tomar contato dentro da filosofia com as obras de alguns autores que discutiam a questão do racismo no filósofo, por exemplo, Robert Pernasconi, um deles, comecei a tomar contato com alguns autores que discutiam o racismo na filosofia. Aí, nesse meio tempo, exatamente, você terminou o mestrado, está desempregado, precisa ver o que vai fazer, aí, prestei o concurso, passei na prefeitura de Mauá, que é uma cidade ali na grande São Paulo, passei no concurso do Estado para dar aula de filosofia, dar aula de filosofia para as crianças em Mauá, na sequência, comecei a dar aula no curso à distância de filosofia do Claretiano, fiquei quase 10 anos lá, comecei a trabalhar em outras universidades para se organizar financeiramente, e, nesse meio tempo, comecei a tomar contato com o conjunto dessa literatura, os trabalhos do Sheiketa de Opa, conhecia a faculdade de cidade, comecei a tomar gosto por essa literatura, só que eu não tinha muita clareza do que fazer com isso, isso aparecia em alguma medida nas minhas aulas, mas não tinha ainda muita clareza do que fazer com isso, e isso começou a se organizar melhor como eu decidi voltar para o doutorado, eu prestei a seleção doutorada na Faculdade de Educação na UF, porque eu entendia que deveria, então, estudar, procurar reorganizar essas questões do ponto de vista da educação, e, curiosamente, quer dizer, algo que estava na minha frente numa conversa com a minha esposa, os caras disseram assim, nossa, porque você não estuda filosofia da educação, você já é professor há um grande tempo, há muito tempo, discute muitas dessas questões de educação para as relações de educação, por que não tratar da filosofia da educação? E aí foi quando, então, eu procurei organizar um projeto nessa área, para tentar, então, ver um pouco, num primeiro momento, a questão da eugenia da educação, que era algo que eu tinha tomado contato, e aí em contato com o professor Severino, que foi o meu orientador, ele falou, a gente pode tentar expandir isso, foi quando surgiu a ideia de tentar validar os pensadores da educação, ver em que medida haveria o eurocentrismo e racismo nessa proposta. Isso me permitiu, então, aliar muito do que eu já vinha estudando, e a partir de então é que surgiu essa ideia de que ficou mais forte, mais clara esse papel do racismo na sociedade brasileira, o que seria isso, como enfrentá-lo, e se materializou numa proposta de educação quilombista. mas isso estava longe de ser um processo linear, organizado, eu tive que estudar o racismo com as obras do professor Carlos Moore, um outro trabalho que eu conheci no período do doutorado, que é do Julio Indrelo Bobo, que procura explicar o racismo a partir do diólogo, tem um conjunto de outros autores, foi um processo nem sempre muito organizado, mas que começou exatamente naquele ponto que eu ditei para você, com o contato com o amigo que me apresentou esses trabalhos, e a partir de então, de leitura e leitura, esse quilombista que hoje vos fala se constituiu, é mais ou menos esse percurso. Geralmente, quando a gente conversa com autores que têm doutorado aqui, a maioria das pessoas não tem a experiência que você tem em sala de aula, você passou como professor durante um período, e agora a gente está chegando em novembro, o chamado novembro negro, e o pessoal começa a preparar um verniz cultural negro africano no currículo, sei lá, ensinar alguma coisa. Eu vou te perguntar como não fazer isso? Como lidar com o tema nesse período de novembro? Como é que você acha que a gente pode trabalhar? Essa descrição que eu vou destacar, é exatamente uma das justificativas pelo qual uma educação quilombista é necessária. Porque numa educação não quilombista, e aí não se trata exatamente de uma outra educação ser ruim, porque ela é europeia, não é esse o ponto. Numa educação, todo o sistema educacional tem um embasamento cultural. O sistema que nós temos hoje, o embasamento cultural, ele não é negro africano. Então, só se vai discutir essas questões exatamente em novembro. Isso não vai mudar, porque os afro-brasileiros não controlam esse sistema educacional. A maioria dos professores, embora isso tenha mudado um pouco, não foi preparado para tratar dessas questões. Grande parte dos professores sequer entendem que isso é uma questão. Pode achar que a questão da Lei 10.639, 11.645 não passe de grandes besteiras e grandes roubaras. Daqui a pouco vai completar 20 anos da 10.639, já se passaram mais de 10 também da 11.645. É uma lei federal que é flagrantemente desrespeitada. Então, no meu entendimento, não tem como remediar isso, como se você está no modelo tradicional. Professores que trabalham na rede pública, eles podem ser, é claro, procurar se reunir com outros professores, procurar desenvolver projetos, buscar materiais, e tem muitos professores que fazem isso, que tratam das literaturas africanas, dos contos africanos, e procurar trabalhar isso ao longo do ano para cumprir a lei. Mas eu entendo que isso não vai, isso não é uma realidade, isso não vai acontecer. Então, eu diria que essa é uma das justificativas para explicar o porquê da educação quilombista necessária, que no modelo da educação quilombista essas coisas vão ser naturais. O 20 de novembro vai ser uma entre outras discussões sobre a história e cultura dos africanos e dos afro-brasileiros. Eu queria só reforçar isso porque eu vejo, por exemplo, a agência de Libras fez com que todas as universidades se adaptassem para trabalhar, pelo menos, em Senac estava dando Libras. Agora, como é que alguém faz licenciatura no Brasil e não tem uma formação em África? Como é que o curso de Filosofia, alguém se é formado em licenciatura e Filosofia no Brasil e não tem nenhuma disciplina de África, de Filosofia africana? Parece muito contraditório, parece que ninguém está ligando para isso. Exato. E eu diria agora que é o seguinte, esse é um dado da realidade. Então, agora, nós sabemos que isso é assim. Então, agora, eu entendo que nós precisamos entender que se nós não tomarmos pé disso, oferecermos essa formação, construímos esse espaço e isso não vai acontecer. Eu acho que a gente não tem que ficar reclamando olha, isso não acontece. Ou então, ficar pressionando o Estado olha, mas precisa formar. Não vão formar. Em cenários mais favoráveis, talvez a gente tenha alguma certa simpatia e um certo avanço. Mas, por exemplo, hoje o cenário é desfavorável. E nada impede que esse cenário desfavorável continue por mais algum tempo, porque numa sociedade racista os afro-brasileiros não controlam esses espaços. Então, ou nós entendemos que nós devemos construir essas instituições, formar as pessoas a fazer o que tem que fazer, ou então nós podemos continuar passando o tempo apontando e reclamando ou tentar pressionar o Estado. Eu entendo que a sua descrição e a sua análise é perfeita. É uma aberração isso. Mas é um dado, é assim. Só que hoje eu não penso mais assim, olha, então a gente tem que pressionar o Estado para fazer isso, mas não vamos fazer. que eu posso estar equivocado na minha avaliação, mas hoje o meu entendimento é que isso não vai acontecer. Daí, o entendimento de que nesse campo educacional a educação deve ser quilombista, num outro dado que eu enfatizei, numa educação quilombista, o controle dessas instituições é nosso. Então, nós podemos desenhar qual é o currículo, o tipo de professor se quer, nós podemos desenhar. nesse cenário que a gente tem hoje, os afro-brasileiros eles não têm como decidir qual é o currículo, qual é a política de formação de professores, como é que eles... Nós não temos como influenciar sobre isso, porque nós não temos qual é nesses espaços de decisão. O Abdias Nascimento fala da construção de uma universidade quilombista, faz parte do projeto dele, a ideia de construção de um espaço de conhecimento. Em que medida você acha que a Unilab, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, cumpre esse papel? Diria que ela pode ser exatamente... Eu acho que ela é em parte resultado desses esforços. E, em alguma medida, ela cumpre bem o seu papel. Por exemplo, eu dificilmente conseguiria ministrar os cursos que eu ministro e muitos outros professores em outras instituições na sociedade brasileira. Dificilmente conseguiria dar um curso organizado, discutindo as questões que eu costumo discutir em outra universidade. Dificilmente isso aconteceria. Agora, a Unilab é uma universidade dentro da sociedade brasileira. E, como tal, ela vai refletir os problemas que a sociedade brasileira tem. Então, certamente, os professores que vão para essa universidade, eles têm essa mesma formação eurocíntrica que todos nós tivemos. E isso também está presente na Unilab. Então, esses conflitos e essas tensões também vão aparecer na universidade, o que seria espantoso se não acontecesse. Os afro-brasileiros, na sua grande maioria, embora tenha bastante deles, isso falando especificamente do campo dos malês, é importante, é fundamental e ajuda no sentido de que ela tem cumprido um pouco desse papel que o Abdias do Nascimento ele preconiza ali quando ele fala da criação de uma universidade afro-brasileira. Agora, é claro que por ser uma universidade dentro do Brasil na qual os afro-brasileiros não controlam essas instituições, aí eu estou falando não só do ponto de vista dos cargos da Unilab, estou falando do ponto de vista financeiro e das decisões no sentido de ébito para as instituições, porque se trata apenas dos espaços ali na universidade. Essas tensões elas ainda permanecem. Então, certamente nós podemos encontrar professores inocentes no Milagro, certamente não se encontraram. Essa é a nossa formação, essas tensões também elas vão aparecer dentro da instituição. Eu diria que ela cumpre a certa medida, mas ela não está isenta dessas questões que nós estamos discutindo aqui, porque ela é uma universidade dentro da sociedade brasileira. Eu acho que a gente já fez um percurso, não sei se você quer comentar mais alguma coisa sobre o quilombismo, alguma questão que eu deixei de fazer. Eu acho que se tratou bem, foi bem provocador, as provocações foram boas e essa última, inclusive, foi boa. Foi boa. A gente vai cortando na carne, né? Mas é assim que tem que ser, é assim que tem que ser. Então, eu queria só que a gente tivesse, então, para a gente fechar, fechar com indicações para o nosso ouvinte. O que você indicaria de leitura ou de música ou de filme? O que você indicaria para o ouvinte para se aproximar dessas temáticas ou qualquer coisa que você queira indicar que você acha interessante para aumentar a cultura dos nossos ouvintes? livro, olha, não é uma primeira indicação, não é bem de uma temática diretamente ligada ao quilombismo, mas eu gostaria de falar de um livro que me marcou muito quando eu li e me ajudou também a entender um pouco de como exatamente o racismo, ele organiza a sociedade e a vida das pessoas, que é uma obra do afro-estadunidense, o Richard White, que é uma obra chamada Filho Nativo. Nesse sentido, ele já foi até, ele até virou filme, que eu não me lembro agora o nome, ele até virou filme. Essa é uma obra interessante, eu acho importante para procurar ajudar a compreender o que seria esse fenômeno. No que diz respeito a essa nossa conversa aqui, eu diria que assim, os textos e as obras do Abdias, elas são interessantes, eu recomendo que se leia o Genocídio do Negro Brasileiro, o Quilombismo, as suas revistas que hoje estão disponíveis, que ele publicou no Senado, várias edições que é a revista Tote, o Pensamento dos Povos Afro-Brasileiros, eu entendo que os trabalhos desse professor são importantes. E na esteira, até da provocação que você fez, os trabalhos também da Adélia Gonzalez e do conceito de ameficanidade, que é um conceito importante para essa discussão sobre o racismo, a multiculturalidade, são elementos importantes, são trabalhos que eu recomendo a leitura, porque ajuda exatamente a compreender essa nossa sociedade a colocar a gente talvez não tenha algum tempo o seu caminho certo com os desafios que a gente tem. Eu vou indicar especificamente, reforçar a indicação que você já deu do livro O Quilombismo, que saiu uma edição recente dele, documento de uma militância panafricanista, e eu acho que esse livro ele tem uma vantagem e uma desvantagem para aquela pessoa que tem a formação em filosofia, que ele não é sistemático, não tem um sistema do Abdias Nascimento, só que você pode construir a partir dele, então essa que é a vantagem, eu acho que você está fazendo isso, não é necessário a coerência de um sistema, não é nada disso que o Abdias estava tentando fazer, ele não estava fazendo esse jogo acadêmico, mas a gente pode fazer, a gente pode se inspirar nele e buscar lá, retirar coisas e aí tem muita coisa para fazer, talvez a gente tenha mais coisa para fazer do que para ensinar, a gente vai o jogo vai sendo jogado, a gente vai mudando o barco, navegando, tem um livrinho de uma biografia chamada do Abdias Nascimento, na coleção Retratos do Negro Brasileiro, da Sandra Almada, que eu acho que é interessante você ter uma aproximação biográfica, mas eu queria lembrar de um outro pensador que eu gosto de ler, que é o Joel Rufino dos Santos, o Joel Rufino dos Santos está bem esquecido, eu acho, eu acho que a gente podia se apropriar de muitas coisas dele, porque ele tem uma formação acadêmica, ele é um historiador e teve todo um, ele sim tem um acaboço acadêmico, acabou se tornando muito mais um autor de literatura infantil, ele foi para esse lado de pensar mais a literatura infantil, mas tem todo um trabalho muito interessante, por exemplo, na década de 90, em 92, ele lançou um livro didático chamado História, Histórias, e tem lá todo o diálogo, pensando a história de uma perspectiva, em que o Egito aparece como fundamento das outras civilizações, onde aparecem as nações africanas, que geralmente são descaracterizadas, então é uma história que estaria em diálogo com essa perspectiva que a gente está falando aqui, e esse livro não foi, acho que as pessoas esqueceram desse livro, é de 92, geralmente o pessoal fala assim, ah, nunca estudei, nunca tive essa perspectiva, estava lá, o João Rufino dos Santos fez um livro de 92, talvez a gente tenha que ir atrás desses livros, e aí tem um livrinho dele de memória chamado Assim Foi, Se Me Parece, que eu acho interessante, tem as memórias e polêmicas dele, em que ele fala também do Abdias, e tem um livro chamado Époras do Social, Como Podem os Intelectuais Trabalhar para os Pobres, se você procurar na internet, você vê uma palestra do João Rufino sobre o Abdias, é claro, os dois têm as suas tensões, como todo mundo, mas não deixando de ser nomes importantes para a gente pensar, você não precisa concordar totalmente com o autor, a gente nunca faz isso com os europeus, por que a gente vai fazer isso com as nossas ferramentas de trabalho? Então, tem algumas polêmicas que são importantes em relação a esses autores, mas a gente não devia descartar as ferramentas para a gente trabalhar, a gente pode selecionar aquilo que nos interessa e descartar aquilo que não. Sobre esse ponto, sobre esse ponto, que eu acho que é algo importante que você tocou bem no assunto, eu sinto falta em algo que também acho que é um trabalho que a gente deve fazer. quando eu leio alguns autores afro-estadunidenses, eu vejo como eles conseguem recompor entre eles, num período, às vezes, de 200 anos, linhas teóricas claramente marcadas entre eles, mostrando suas convergências, divergências, ou nesse debate que eu procurei traçar aqui entre mais integracionistas e independentistas, eles conseguem marcar isso com diversos autores ao longo da história. Isso parece que é o trabalho que a gente precisa fazer aqui. Eu ouvi você recordar aqui o professor João Rolfino Saudoso de como a gente não tem muitas vezes dessas ligações, desses intelectuais que foram ficando perdidos ao longo do caminho, ao longo do tempo, e simplesmente nós desconhecemos e parece que não há uma continuidade do ponto de vista de uma trajetória mais intelectual, acadêmica e educacional. parece que precisa ser recomposto. Eu acho que aí talvez a gente tenha que pensar uma dinâmica também de imperialismo também que acontece. Vou dar um exemplo prático. A gente estava pensando em fazer um episódio sobre Beyoncé e a dimensão política do trabalho dela ligada ao feminismo, etc, etc. Aí eu vi uma entrevista da Elza Soares. A Elza Soares comentou assim, rapidinho, ela falou assim, Beyoncé deve ser muito boa. Ela só falta cantar samba, ela deve cantar samba, o pessoal dá muito valor para ela. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha. A gente vai fazer episódios sobre Beyoncé e não sobre Elza Soares. Então eu acho que às vezes a gente cai nesse jogo e talvez não critica o próprio imperialismo. A gente repete muita coisa e não dá muito valor para os que construíram aqui. E essa é uma característica brasileira. A gente faz parte da sociedade brasileira e geralmente o pessoal quer começar do zero. Vamos começar algo do zero. e deixa de citar os autores que já construíram um caminho. Então, Ricardo, tem alguma coisa que você, algum trabalho que você está fazendo que você queria divulgar? Uma coisa que eu acho interessante também de lembrar é que você é coordenador do curso de pedagogia também. Aí eu acho que seria interessante só você fazer o propaganda desse curso que ele também é diferenciado. O curso de pedagogia do campo dos maldores é interessante que ele tem essa diferença porque ele tem essa preocupação dada a característica da universidade que tem estudantes de Cabo Verde, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Santo Amém e Príncipe de fazer essa conversa entre esses africanos desses países e os brasileiros e os estudantes que na maioria não milagre também são afro-brasileiros. Então, o currículo ele é organizado para lidar com muitas dessas questões que nós tratamos aqui ao longo do podcast. Então, nesse sentido, o curso de pedagogia oferece uma formação acadêmica sólida e também procura oferecer essa possibilidade de conhecer as tradições africanas e afro-brasileiras. Isso é importante, principalmente em São Francisco do Conde, onde a Unilab está localizada, ele salva e na sociedade brasileira, que é de maioria afro-brasileira. Então, um curso com essas características ele é fundamental e importante. Sobre trabalhos, o professor Renato está organizando um dossiê inclusive sobre educação e educação afro-centrada e ele deve estar para sair agora até o fim do ano. Ele deve sair pela revista sul-americana de educação e filosofia e podem ficar atentos que vão sair um conjunto de artigos de professores e pesquisadores que discutem essa questão de uma educação afro-centrada e aí vai ser um trabalho uma boa fonte de consulta para essa discussão que nós fizemos aqui hoje. Tá certo, Ricardo. Eu queria agradecer a sua disponibilidade, o seu cuidado no diálogo com a gente sempre aprende muito e tem ouvintes que já estavam cobrando sua volta então que a próxima vez seja mais breve. Tá, Jorge, para mim é sempre um prazer poder fazer essa conversa e quando convidar a gente faz de novo mais um outro papo que é sempre muito agradável. Ei, gostou do nosso episódio? Apoie a gente lá no Catarse, é só 5 reais por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me barra filosofia underline pop um um que um 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 Obrigado.